Na primeira perna, dois para o Botafogo, um para o Palmeiras pela Libertadores. Na Sul-Americana, o Fortaleza conseguiu um pontinho importante, na verdade um empate importante diante do Rosário. Saiu na frente, levou o gol de empate e agora terá vantagem de jogar por uma simples vitória na próxima semana para avançar na competição e seguir sonhando com esse título que quase veio no ano passado. Nessa noite de quarta-feira, como em todas as noites, Júlio Gomes ao meu lado. Tudo bem, Júlio? Boa noite. Beleza, Tomás Rafael. Um grande abraço para você, um grande abraço para todo mundo que está com a gente. Aqui no Bando Esportes, no Depois do Jogo, Tomás, vitória do Botafogo e tudo muito aberto para os times brasileiros na Libertadores, na própria Sul-Americana, tudo muito escancarado, muito difícil fazer prognósticos sobre o que vai acontecer. Sabe o que me chamou a atenção nesse Botafogo e Palmeiras, Tomás? Sim. A gente, claro, Botafogo e Palmeiras, por mais que sejam dois times grandes da história do futebol brasileiro e que tiveram um momento grandioso na mesma década, né? O Palmeiras teve momentos grandiosos ao longo das décadas. O Botafogo foi mais forte, lógico, na década de 60, quando o Palmeiras era muito forte. Não se enfrentavam a 50 anos na Libertadores. Não é uma rivalidade do futebol brasileiro, assim, que a gente vai se lembrar de tantos Palmeiras e Botafogos na história, né? Tudo bem, estavam lá no triangular de 71, né, do primeiro campeonato brasileiro, junto com o Galo, enfim. Tem jogos importantes, mas não tem tantos jogos importantes. A gente vai lembrar do quê? A gente vai lembrar do jogo do ano passado. Um jogo que tá na história. O 4x3 do Palmeiras pra cima do Botafogo lá no Newton Santos, nesse mesmo estádio em que eles jogaram hoje. Sabe quantos jogadores foram titulares naquele jogo e foram titulares hoje, Tomás? Das duas equipes? Caramba, deve ser um número baixo. Vou chutar oito? Cinco. Caramba. Um do Botafogo, o Marlon Freitas, e quatro do Palmeiras, o Everton, Murilo, Gustavo Gomes e Veiga. Não deixa de ser uma façanha do Botafogo mudar tanto time e seguir competitivo. Me chama a atenção porque a gente teve tanta coisa naquele jogo, tanta história pra contar. Outros entraram, tá? Então, por exemplo, o Barbosa entrou no ano passado, hoje foi titular. O Rony e o Flaco Lopes foram titulares hoje, entraram. No total, possivelmente, em vez de cinco jogadores, se não tô enganando na enganação, uns dez atuaram naquela partida e atuaram hoje. Dos quase 30, né? Em ação, se a gente somar cada uma das partidas, já que tem tantas alterações hoje em dia. Mas me chama a atenção que aquele jogo foi tão quente e criou um clima tão quente entre diretorias. Pelo jogo e por tudo que o Textor falou do campeonato do ano passado, a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, nem foi no jogo hoje. Uma forma óbvia de protesto. Por tudo que o Textor fez e falou, em nome do Botafogo, né? Hoje ele é dono do Botafogo. Tudo foi criado e os times em campo são outros. São completamente diferentes. O Palmeiras, muito mais por causa dos desfalques, das lesões. O Richard Hills estava suspenso, por exemplo. Enfim, o Palmeiras, ele tem a mesma base. Ele é o mesmo Palmeiras. Mas vários jogadores não puderam atuar. O Botafogo é outra coisa, Tomás. Isso chama muita atenção. Como o Botafogo, você elogiou, né? Como o Botafogo conseguiu se reinventar. Eu diria como o Botafogo precisou se reinventar. Porque não dava para contar com mais ninguém daquele derretimento do ano passado no Campeonato Brasileiro. Botafogo muito competitivo. Achei que o Palmeiras não dá para chorar, não, essa derrota. Acho que o Palmeiras sai do Newton Santos com uma desvantagem óbvia. Perdeu por 2x1. Mas não deve ter nenhum torcedor do Palmeiras no mundo pessimista nesse momento. Eu acho que... Com ou sem razão. Mas eu acho que o torcedor do Palmeiras acredita e muito que o Palmeiras vai reverter essa vantagem do Botafogo. Já o torcedor do Botafogo deve estar pensando, caramba, por que não saiu 3x1 naquela última bola? O escanteio ali aos 48 segundos do tempo. Aliás, acréscimos pequenininhos, né? Poderia ter sido... Nova fase, né? Ontem 4 minutos no jogo do Corinthians. Hoje 3 minutos. Acho que eu não vejo 3 minutos de acréscimo no segundo tempo há uns 5 anos. Né? Geralmente, tantas alterações, gols, né? Vários, não sei o quê. Foram só 3 minutos. E no último lance do jogo, o Botafogo teve um escanteio bobo, cedido pelo Gustavo Gomes, em que o Alexander Barbosa tem a chance livre, sobe livre de cabeça. É gol perdido. É gol perdido. O Botafogo poderia ter feito 3x1 e a história era outra. Eu tô mais pro lado do Palmeiras. Eu tô mais. Eu tô mais. Você, Júlio. Mas a vantagem, ela é matemática, ela é do Botafogo. Muito bem. Vitorino, o Captain My Captain, você quer que eu chame os resultados ou você quer que a gente já... Já que o Júlio adentrou o assunto Palmeiras e Botafogo, a gente traga os números? Estatísticas. Então, vamos lá. Você manda, meu capitão. Estatísticas aí de Botafogo. 2, Palmeiras. 1, jogo de ídolo. As oitavas. Posse de bola aí. Muito equilíbrio. 51 para um lado, 49 para o outro, para o lado visitante. 10 finalizações do Fogão. 6 do Verdão. 3x3 finalizações corretas. Grandes chances de gol. 4 do Botafogo, nenhuma do Palmeiras. O gol do Palmeiras não conta como grandes chances? Acho que... Conta como gol, só. É, acho que as grandes chances não incluem os gols. Eu não tenho certeza absoluta. Mas a gente vai ter que lembrar, claro, daquele gol perdido pelo Luiz Henrique. Criado e perdido pelo Luiz Henrique. Logo no começo do jogo, poderia ter incendiado completamente, né? Aquele ambiente do estádio e tal. Luiz Henrique deixa o Murilo no chão e aí depois chuta para fora. E a grande chance que eu citei do Barbosa agora, que se não entrou aí nessa estatística, tem que entrar. Porque foi uma grande chance gerada de um dos quatro escanteios ali que o Botafogo teve. Poucos escanteios no jogo. Sim. Só cinco. 4x1 para o Botafogo. O Fogão também foi mais faltoso. Fogão foi mais tudo no jogo então, né? 14 a 9. É que poucos escanteios, poucos chutes no gol, Tomás. Assim, o primeiro tempo, ele foi um jogo muito interessante porque o Botafogo tinha mais a posse, ele tinha mais o controle, ele quis o protagonismo do jogo e o Palmeiras queria esticar bolas, né? O Palmeiras queria jogar com a bola lançada no contra-ataque. O Abel Ferreira, na escalação, você não vê um Palmeiras retrancado. Rafael Veiga, Maurício, Rony, Flaco Lopes, mas o Veiga jogou de volante. O Veiga foi o grande sacrificado do jogo do Palmeiras hoje. Ele jogou a Lázaro Rafael, ele jogou ao lado do Aníbal Moreno. Então, o jogo do Palmeiras não funcionou no primeiro tempo, mas foi um jogo em que o Botafogo tinha uma volúpia em busca do resultado que fez com que o jogo fosse bastante animado. E o Botafogo faz o gol, toma um gol de parte, acho que bobo, faz 2x1 e no segundo tempo ele perde muito em qualidade e intensidade. O Palmeiras, a alteração, a entrada do Lázaro no lugar do Rony melhora o Palmeiras. O Palmeiras consegue reter um pouco mais a bola, mas essencialmente é o Botafogo que perde fôlego. Eu ia falar vontade, mas obviamente não é vontade, né? Porque o jogador não perde a vontade de ganhar o jogo, mas ele perdeu intensidade, o Botafogo. E aí o jogo entrou numa marcha lenta que gerou poucas estatísticas, você disse poucos escanteios, poucos chutes a gol, poucas chances de gol. Pouco, a gente vai ver nos melhores momentos mais tarde no programa, quase nenhuma ocasião no segundo tempo. Porque para o Palmeiras ficou melhor o jogo. Palmeiras, essa diminuição de ritmo do Botafogo ajudou o Palmeiras. E aí na reta final da partida que o jogo esquenta de novo. Reta final, assim, últimos oito minutos ali, contando acréscimos, o jogo dá uma esquentada. O Palmeiras sente, talvez com um gás novo, Fabinho no lugar do Veiga. Entra o Estevão, lógico, que é um jogador que dá uma outra dinâmica para a partida. Cada vez que a bola vai parar no Estevão, você dá aquela prendida de respiração. O Botafogo também tem que fazer tantas alterações. Com jogadores mais inteiros, o jogo reconquista o ritmo na reta final. Mas aí mais para o Palmeiras do que para o Botafogo. E acaba em dois a um, mas poderia sim ter ficado no empate, como poderia ter ficado no três a um, Botafogo. Foi um jogo legal, Tomás. Foi um jogo, apesar desse segundo tempo mais morto, acho que foi um jogo bem interessante.